Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar da crase que está na página 19 da apostila volume 2 de vocês, tá? Então vamos nessa. Primeira coisa, a crase é uma fusão de um artigo, um artigo definido com uma preposição. É um artigo definido A com uma preposição A. Quando essas duas palavrinhas, elas se encontram, elas são fusionadas. Quando elas são fusionadas, como que eu sei que ela é fusionada? Através do acento. O acento da crase é chamado de acento grave, tá? Então, para que haja crase, é necessário a gente respeitar algumas regras. Existem muitas regras de crase. A apostila de vocês vem trazendo algumas. A primeira parte que a gente sabe de crase é que a crase, ela se manifesta diante de palavras femininas, tá? Se eu estou com dúvida com relação a se eu vou colocar crase ou não diante daquela palavra, eu troco por uma expressão masculina de igual valor, porque imediatamente eu vou ter a presença de um artigo e uma preposição presente, né? Então, por exemplo, eu digo assim, vou à festa. Nesse vou à festa, será que eu ponho crase ou não? Se eu trocar a festa por ao encontro, não é uma expressão masculina? É. Não tem a presença do a preposição mais o o artigo? Tem. Então, fechou. Eu uso crase diante da palavra festa, tá bom? Sempre que me der dúvida, eu troco a palavra feminina por uma masculina de igual valor. De igual valor significa que precisa ter uma preposição e um artigo. A preposição é a e o artigo é o, tá bom? Então, muito bem. Diante dessa situação, eu tenho alguns casos para usar a crase. Então, vamos lá ver. É o uso obrigatório da crase e aparece na sua página 20. Olha, mais uma vez, há outros usos da palavra, há outros usos da crase, mas a gente vai ficar, a gente vai se deter na página 20, ok? Então, vamos lá. Uso obrigatório. Além do caso exemplificado pela frase 2, o emprego do assento grave, indicador de crase, é obrigatório nas seguintes situações. Na fusão do artigo, né? A e as e do inicial do demonstrativo aquele, aquela e aquilo. Então, eu posso dizer assim, referiu-se àquele site de notícias falsas. Como que eu tenho certeza que eu tô diante de uma crase? Eu tô diante de uma crase quando eu consigo, por exemplo, trocar, né? Trocar por uma expressão de igual valor aqui também daria, tá? Então, eu posso dizer, referiu-se ao site de notícias falsas. Quando eu consigo fazer essa troca, eu sei que com o pronome demonstrativo aquele, aquela e aquilo, eu preciso acrescentar o acento grave, tá? Além do que, o verbo referir-se, ele é transitivo indireto, então ele já pede preposição, tá? Geralmente, quando eu tô diante de um uso de pronomes, aquele, aquele, aquilo, eu já tenho imediatamente a ideia de que o verbo, ele já é um verbo que exige uma preposição, tá bem? E eu consigo trocar por outra expressão de igual valor. Dirigiu-se olhar aquela gôndola com preços baixos. Dirigiu-se olhar ao redor, por exemplo, eu posso colocar. Assistir aquilo incomodava, a gente já viu que o verbo assistir, ele é transitivo indireto, com preposição, uma vez que ele tem sentido de visualizar alguma coisa. Então, nos três casos aqui, a crase é permitida. Diante da palavra casa, se ela vier especificada, então eu digo assim, a palavra casa, a palavra terra, por exemplo, elas são duas palavras que são imediatamente femininas. Então, quando que eu uso, mas eu vou usar sempre a crase diante da palavra casa? Não. Quando ela vier especificada, quando eu for a casa de Maria, a casa amarela, a casa de João, sempre que vier essa especificação para a palavra casa, eu vou colocar crase, tá bem? Se não houver especificação e eu disser assim, vou à casa, simplesmente, e essa palavra casa não vier especificada, eu não uso crase, tá? Ok? Elocuções adverbiais femininas, às vezes, às claras, às avessas, à força, à noite, à tarde, à revelia, à toa, tudo com crase, tá bom? Indicação de horas, às três da manhã, às dez da hora, às dez horas da manhã, da noite, enfim, tá? Então, eu uso crase diante de palavras, né, femininas, quando eu consigo trocar por outro de igual valor, eu uso diante dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, quando eu também consigo trocar por outro de igual valor, e vai aparecer a palavrinha ao. Além disso, eu também, eu sou observar os verbos, geralmente, os verbos, eles já vêm se referindo a transitividade indireta, tá certo? E, diante da palavra casa, se vier especificada, se não vier especificada de alguma coisa, eu não uso, e nas locuções adverbiais femininas, eu uso em todas, à esquerda, à direita, às avessas, à revelia, tá bem? A tona, tudo com crase, indicação de horas, eu uso crase também. E, diante da palavra terra, quando a palavra terra, ela vier subentendida com a ideia de pátria, voltou a pátria dos pais, esse, desculpa, voltou a terra dos pais, esse, a terra, ele é craseado, tá bem? Se fosse com o sentido de estar na água e voltar à terra, solo, firme, eu não usaria. Exemplo, os marinheiros voltaram à terra depois de longos dias em alto mar. Neste caso, a terra não tem crase, ok? Uso facultativo. O uso facultativo indica que eu posso usar a crase ou não. Então, vamos lá, diante de pronome possessivo, meu, sua, né, dirigiu-se à sua cidade. Se eu colocar a crase, tá certo? Se eu não colocar, também tá certo. Diante de nome próprio feminino, todas as críticas eram feitas à Denise. Então, eu posso colocar a crase, como eu posso não colocar. Aqui, o nome da pessoa, né, Denise, é feminino. Então, geralmente, se você tá com dúvida, você observa. É o nome feminino, né, então eu posso colocar crase ou não, tá? Diferente da palavra festa, por exemplo, é nome de pessoa. Denise é nome de pessoa, é esse nome que tá se referindo, tá bom? Não é o nome substantivo, genérico, pra todas as coisas, tá? Praia, por exemplo, eu irei à praia neste feriado. Então, será que eu uso crase ou não? Eu uso crase, porque eu posso dizer, eu irei ao sítio, tá? Então, a palavra feminina, praia, não é a mesma coisa que o nome de Denise, como no exemplo que a gente tá vendo, tá certo? Então, diante de nomes femininos, de meninas, de mulheres, eu uso ou não a crase. Diante de palavras femininas que eu consigo trocar por outras de igual valor, é obrigatório eu usar a crase, tá bem? Usa como pronomes. É pra você ficar atento, né, ao uso dos pronomes, porque, geralmente, esses pronomes, eles estão muito ligados às questões verbais, tá? Então, olha lá. A decisão a qual você se refere. Quem se refere, se refere a alguma coisa. Então, aqui é obrigatório usar. Diante de pronomes demonstrativos. Essa senha é igual a que você já tinha. Então, é igual a preposição, mas pronome demonstrativo. Então, aqui também eu uso o crase. Outro exemplo. Essa imagem é a semelhante à de ontem. Semelhança a alguém ou de alguém. E se eu tenho preposição, eu vou usar a crase tranquilamente, tá? A observação é, note que depois da preposição A está presente um A, que equivale àquela, que se trata de um pronome demonstrativo. Essa ocorrência se dá, em geral, antes das palavras Q e D, como mostram os exemplos 1 e 3. Tá certo? Então, os exercícios da página 54. Vamos ver se colocamos crase ou não. A seguir, estão reproduzidos vários textos de uma reportagem sobre supermercados presentes na revista Superinteressante. Leia-os e no caderno substitua os asterisco. Pode fazer aqui mesmo. Substitua os asterisco por crase ou não e explique a regra. Então, vamos lá ver. Não faltam produtos querendo enganar você no supermercado. E o pior, quase sempre com a permissão da lei. Então, a permissão não tem crase, é somente artigo. Conheça alguns deles e saiba quais cuidados tomar para não ser passado para trás quando for às compras. Quando for às compras, tem crase. O verbo ir, ele exige preposição A. Então, aqui é craseado, tá bom? Muito bem. Quem gosta de água de coco não precisa ir à praia. Vocês acabaram de ver que a praia é craseado. Então, eu ponho o crase aqui, porque eu consigo trocar por ao sítio. Afinal, existem diversos produtos industrializados vendidos em caixinhas que garantem oferecer o mesmo líquido do fruto. Então, o primeiro eu não uso, o segundo eu uso e o terceiro eu uso. Letra B. No Brasil, o risco de ser ludibriado quando se vai às compras. Às compras. O verbo ir exige preposição. Então, é craseado. É grande. E as enganações? Não. É somente artigo. Nem sempre estão escondidas. Então, aqui o primeiro sim e o segundo não. Nas próximas páginas, apontamos 20 mentiras ou meias-verdades que você encontra à venda por aí. À venda é locução adverbial feminina. Então, eu uso crase. Olha lá. Esse exemplo está no uso obrigatório da sua página 20, da sua apostila. Então, a venda é igual à esquerda, à direita, à tona, como eu já falei, às escondidas, à força, à noite, tudo com crase. Locução adverbial feminina, sempre usa crase. É regra, tá? É obrigatório. D. Há duas justificativas principais para a indústria alimentícia. Poverizar sal e açúcar a rodo. Rodo é palavra masculina, então eu não uso crase. A primeira é aumentar o tempo de validade na prateleira, pois os dois ingredientes ajudam a conservar os alimentos. Não ocorre crase diante de verbos, tá? É a regra, tá certo? Beleza? E aí, nós fechamos os exercícios 54 da página 21 com as devidas explicações e aplicações da regra da crase. Como eu falei, a crase tem muito mais contexto, não é só isso. Talvez aí, quando nós voltarmos, a gente repita. Eu vou querer repetir esse contexto com vocês e pontuar com vocês no quadro. Porque eu acho que só falando aqui não fica muito bom, tá? Então, muito bem. Na página, os exercícios de vocês, atividade que vocês vão ter que fazer para esse vídeo, né? Sempre tem que ter uma atividade. É a leitura da página 23, 24 e 25. É um texto longo a respeito do hambúrguer impossível. É um hambúrguer de proteínas sintéticas. Vocês vão gostar dessa matéria. E aí, vocês vão responder o 1, o 2 e o 3. Vocês teriam que resumir. Resumir aqui é para você tirar a parte mais importante do texto, tá? E manter somente as informações que apresentam relação direta com o tema proposto, tá bem? Daí, na página 26, está falando o que é importante. A questão do resumo. Existem os tipos de apagamento, que ao resumir um texto, por exemplo, o apagamento é, por exemplo, como lugar, cidade, essas coisas, tempo e modo, você pode retirar sem prejudicar o sentido. Tem que tirar os detalhes descritivos também, né? Dizendo muitos detalhes daquilo. Você pode tirar certos detalhes. Você pode tirar alguns exemplos e os sinônimos ou explicações, deixando apenas alguns, tá? Você tem que ter em mente o tema do texto e focar quais são as partes mais importantes do texto, tá bem? Tá certo? E também tem coisas que não podem ser apagadas, tá? E na página 26, vem falando o resumo e as atribuições de verbos e a resposta da número 4, vou fazer com vocês, é a letra B, tá? Na página 27, o exercício 5, vocês têm que detectar qual é o verbo que é o mais importante, por exemplo, o que vai fazer o resumo de tudo aquilo que os trechos da reportagem estão dizendo, tá? É bem facinho, pode fazer. O número 6, você vai sublinhar as palavras que indicam o início e a etapa do processo, por exemplo, do resumo, tá? Muito fácil também, é só você ver onde inicia o parágrafo, já está ali. O projeto de escrita você não precisa fazer. O organize as ideias, como a gente sempre retoma. É, na verdade, é um compêndio de tudo aquilo que a gente estudou. É um resumo, tá? Então, você pode fazer como exercício para a próxima aula, que vai ser na terça-feira, na aula online. Então, mais uma vez, é a leitura do texto. A página 25. O exercício 4, eu já fiz com vocês. O exercício 5, precisa fazer. O 6 também, tá? O projeto de escrita nós não vamos fazer e você precisa fazer a página 28, 29 e a 30 do organize as ideias, tá certo? O nosso tema de hoje, a nossa pauta de aula foi sobre as crases. E aí, provavelmente, vocês vão ter depois os exercícios no caderno de atividades. E por isso que eu já recomendo que dê uma olhadinha nos exercícios, mas se não quiser fazer, não se sentir a vontade para fazer, não faça. A gente vai fazer junto na aula online da semana que vem, tá bem? Para fixar e para tirar as dúvidas de crase. Tchauzinho, tenham uma boa semana.